Você não sabia que o limão traz tantos benefícios para a saúde? Nesse vídeo nós vamos apresentar 25 benefícios que o limão tem para a nossa saúde. Nem todo mundo usa um pouco de limão todos os dias, mas nós temos 25 motivos para fazer isso. Você está pronto ou está pronta para saber os 25 benefícios que o limão tem para a saúde? Vamos lá! O limão aumenta o apetite, ele reduz a acne, ele alivia as alergias, ele limpa a boca, a língua e a garganta. Ele reduz o cansaço, ele diminui o colesterol total, ele alivia a constipação, ele desintoxica o corpo, ele melhora a digestão, ele reduz as dores abdominais em cólica causadas pela indigestão. Ele ajuda o emagrecimento, ele também melhora o humor e melhora também a imunidade. Ele é bom, o limão é bom para reduzir o mau hálito, ele alivia náuseas, ele também é bom para aumentar o paladar, ele limpa a pele, reduz a pressão alta, ajuda a tratar gripes e resfriados, ele aumenta a produção de saliva, ele alivia a sede, ele é bom para tratar, ele ajuda a tratar a tosse, reduz triglicerídeos, ajuda a tratar as verminoses, ajuda a reduzir os vermes e ajuda a aliviar os vômitos. Enfim, o limão é fantástico, traz muitos benefícios para a nossa saúde. Nós temos 25 motivos para começar a usar limão todos os dias, pelo menos um pouco de limão todos os dias. Algumas pessoas se beneficiam com o suco de meio limão por dia, outras pessoas conseguem usar mais do que isso. Se você tem algum problema de saúde, sugerimos que você converse com o seu médico, converse com a sua nutricionista antes de usar mais do que o suco de meio limão por dia. Você precisa averiguar, ver se você pode usar mais do que isso, de acordo com os problemas de saúde que você tem e de acordo com os medicamentos que você usa. Que bom que você assistiu até aqui! Foi um prazer tê-lo aqui conosco! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal se você ainda não está inscrito e deixe aqui abaixo o seu comentário, a sua contribuição, o seu comentário é sempre muito bem-vindo! Desejamos a todos vocês uma excelente saúde, muita paz e muito amor! Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo! Tchau!